o canal chácara justo vamos lá para mais um vídeo aqui no nosso canal hoje vou mostrar para você ver aqui este ninho de sabiá olha só ele está dentro aqui de uma área coberta olha a lâmpada ali tá vendo aqui tá numa área que a gente tem um poço artesiano poço fica aqui embaixo olha só tem uma laje quadrada aqui uma abertura que a gente utiliza para fazer descida para fazer alguma manutenção na uma bomba alguma limpeza lá embaixo o poço tem na média de 30 metros de profundidade a gente desce lá embaixo quando precisa mesmo para fazer alguma manutenção e o sabiá resolveu fazer um ninho aqui tá vendo na casinha aqui que a gente chama casinha do poço olha só que legal para você acompanhar aqui no canal chácara justo e esse ninho além de ter o capim ele tem também uma camada de barro tá vendo tenta aproximar aqui para você ver além de colocar o capim e coloca também um pouquinho de terra e olha só até nasceu uma plantinha aqui olha no próprio ninho e aqui dentro tem alguns filhotinhos já mostra aqui para você ver olha só filhotinhos bem novinho estão dormindo e qualquer barulho que a gente faz aqui eles acordam pensa que são os pais que estão chegando aí para trazer alimentação para ele olha só bonitinho não vou colocar a mão neles né para evitar deixar cheiro né para os pais não abandonar o ninho olha só como que o ninho é bem redondinho muito bem feito muito bonitinho e tem três filhotinhos tem esses dois maiores e um menorzinho ali de baixo eles estão dormindo agora né os pais deles já trataram deles então eles não estão é com o biquinho aberto porque quando eles estão com fome eles nem abriram o olho ainda mas já fica com o bico aberto para os pais colocar alimentação aí no bico deles olha para você ver que legal aqui no canal chácara justo acabou acordando aqui da vendo olha só já querendo abrir o bico olha tá vendo qualquer barulho que faz ele já pensa que são os pais que estão chegando aí para trazer alimentação o ninho muito bem feito muito protegido também camuflado afastar aqui para você ver olha só ele tá no local bem alto ali onde passa os canos e o ninho é muito bem feito com essa camada extra de terra que deixa ele bem resistente olha só tá tá nascendo mais matinho aqui e filhotinhos continua ali bem bonitinhos para você acompanhar aqui no canal chácara justo então é isso aí se você gostou do vídeo deixe seu like e se inscreva no canal ativa o sininho para você receber os novos vídeos todo dia tem vídeo novo por aqui para você acompanhar e compartilha o vídeo também nas redes sociais você vai dar uma força bem legal aqui no canal e a gente manda novidade todo dia para você aqui tá certo valeu aí muito obrigado um abraço até o próximo vídeo